E aí, minha gente, tô aqui já, graças a Deus, já tô terminando a tarrafa. Eu teci a parte das crescenças ali, o começo, comecei. Quando eu terminei, aí a parte do pano morto, que a gente chamou pano morto, foi Romero que fez, Romero das Artes. Ele é ligeiro, aí eu pedi pra ele terminar, ele terminou ontem. Aí hoje eu comecei a entalhar ela, que eu quero mesmo entalhar. Porque cada uma pessoa tem o seu jeito, né? Aí eu, na Itaela, eu gosto de eu mesmo entalhar. Aí eu coloquei já o chumbo todinho aqui no cordão, foi o que eu fiz também, serviço. E tô entalhando. Primeiro a gente entalha ela assim, amarrando de uma ponta pra outra no chumbo. Dessa maneira aqui. Pronto, a gente vai pegando as malhas, aí vai aqui no espaço. Bota aqui no finalzinho do chumbo. Dá sempre, eu gosto de botar três, não, pra ficar mais seguro. Aí pega no final do chumbo. A entalhação é essa aqui. Depois que você escala o chumbo, o chumbo tem que ser escalado de acordo com a malha. Uma malha, a malha esticada assim, ela tem que dar certinho, de nó a nó. Pega aqui, ó. É. O mesmo espaço aqui do chumbo é o tamanho da malha. No chumbo aqui, é mais curto, ela vai ficar maiorzinha do que o chumbo. Mas não tem problema. Pra ela não ficar muito esticada, ó. Tá vendo que ela passa, né? Esticou, ó. Ela passa aqui um bocado do chumbo. Mas o espaço eu deixei igual com a malha. É justamente pra ela não fechar muito. Se eu fosse fazer o espaço do tamanho do chumbo, aí ela ia ficar com o círculo mais pequeno. Aí eu fazendo isso, deixando pelo menos o espaço do tamanho da malha, já aumenta muito o círculo. E também não fica sobrando pano. Se esticar demais assim, aí fica sobrando. Aí não abre que preste. Tem que ter essa medida aqui. O espaço a gente deixa igual no chumbo, deixa o tamanho do chumbo mesmo. Assim tá certinho, né? É, pra ficar bem certinho. Aí pronto, minha gente. Quando for mais tarde, eu já mostro ela entalhada. Eu já quero inaugurar na lagoa, na manhã da lagoa pra ver se a gente pega um peixe com ela. Essa é a tarrafa da maia grande e o nalho grusso, 0,60. Só pega o peixe bom. É menor do que aquela grandona. É, aquela outra é muito exagerada. E a senhora pega peixe de 2 quilos mais, né? É, essa aqui pega peixe de meio quilo. E aí, minha gente, ó. Terminei de entalhar todinha. Agora já tô levantando os tensos pra fazer os boços. Os boços ficam assim, ó. O peixe entra aqui, aí cai aqui dentro. Tem gente que faz os boços bem grande. Eu não gosto, não. Eu gosto de fazer os boços mais rasos um pouco, porque fica fácil de tirar o peixe depois. Não faz muito grande. Tem vezes que ele embola assim, aí fica ruim de tirar o peixe de dentro do boço aqui, ó. Assim mais raso fica mais melhor de tirar. Aí já só tá faltando água 3 tensos. Aí a gente conta, eu conto aqui em cima, ó. Um, dois, três. Aí eu pego no quarto. Porque já sai o certo do começo, aí ela vai dar certo no final. Que a gente sabe que dá, porque quando a gente confere, vez em quando eu confiro pra ver se tá certinho. Mas não tem como errar, não. Na contagem dá certo. Porque o tenso vai ser aqui. Deixa dois chumbos pra pegar o tenso. Aí se eu pegar contando essa maia aqui pra cima, é sete maias de altura. Pra não cortar o cordão direto, aí eu faço assim. Vou juntando aqui. Amarro o primeiro. Do três nó. Aí pego a tesoura aqui. E corto aqui esse pedacinho aqui. Já fica amarrado aqui embaixo. A pessoa nunca precisa soltar a agulha pra amarrar de novo. Um, dois, três, quatro. A medida é esses quatro dedos aqui. Eu faço tudo do mesmo tamanho, os tenso. E aí, amor, tá vendo? Tá terminando, né? Só falta um tenso agora. É, fica bacana, vai? Vai, essa vai ficar bacana. Tem que pegar um bolinho na laguna, mas nem pra pegar uns peixes. Depois a gente vai inaugurar ela, né? É, é por isso. Pô, ele terminou de almoçar, agora eu vou tomar uma fuguinha, né, gente? Pra depois começar a luta de novo, né, amor? É. Pronto, isso aqui já é o último tenso. Um, dois, três, quatro. Finalizei. Olha, quando termina. Um, dois, três, quatro. Terminou igual. Tudo certinho. Essa semana eu fui na lagoa jogar tarrafa mais joel, amor. Hum, como assim? Pegaram alguma coisa? Não, não foi. Tinha uma tarrafa toda lixa, tanto lixo, quase morro lá nesse paredão. Quando a máquina passou assim, né, tirou, aí ficou aquele basculhinho, né, foi apodressando. Agora quando pode jogar tarrafa. Finalizei. Aqui eu vou tirar um pedaço desse cabelo. O cabelo tá muito grande aqui. Já terminou tudo? Terminei tudo. Agora só falta só... Aversar, que ela aqui, ela aqui ficou no avesso, né, os bolsos ficam pra fora. Aí tem que aversar ela pra ficar os bolsos pra dentro. Olha aqui mesmo. Pra avessar ela, só pegar nessa primeira malha aqui, puxa o cordão pra dentro. Aí pronto. E agora, só tirar daqui. Sai de dentro. O peixão. Tem que botar o cordão, né, nega? É. Imagina que ficou o grão ali, hein? Sou uma bichona. Eita, que pesadelo. Esvalha. Tu vai saber o que é. 3,5kg. Eita. Essa perna. Vai poder jogar? É. Terminada a tarrapa. Vou no jeito mesmo. Tudo. A chumbinha, a chumbada toda em pézinho, ó. Na medida. Pronto o cordão logo, né? Pronto o cordão. Daqui a pouco a gente joga lá na lagoa e experimentar se já pega algum peixe com ela. Olha aí, minha gente. Terminei, amarrei o cordão já. Já vou testar. Vou dar uma testada aqui no terreiro mesmo. Só pra eu ver se ela vai abrir. Eita, a bichona, viu? Ela ficou grande. Só faltou mais uma forcinha. Pra ela abrir aquele lá de lado. Aqui você jogou também subindo, assim. A gente vai jogar daqui pra baixo. Vai foco. Agora abre a bicha, viu? Estou batando, foi? E bem grandona, não foi? Façosa. Não vem bem entalhada assim mesmo. E ela aqui no chão, ela escorrega um pouquinho. Na água, ela bate e pica, ainda abre mais. Ficou jóia. Bacana mesmo. Uma tarrafona bacana, viu? Isso mesmo. Nas 60, essa daí vai ter muita durabilidade. E a maia grande só pega o peixe de meio quilo acima. É, o gato já pega na mural, o gato. Dá aí, chaninha. Tá boa, bem feita e bem fazida. Só falta pegar o peixe agora na lagoa. Daqui a pouco nós vamos lá. Então eu quero pesar pra saber com quantos quilos ela ficou. Depois de entalhada, né? É. É o peixe que a gente vai usar pra... Segura na balunca. É. Ximari, olha. Pesou? 4,1kg. É, não sei que era 3,5kg, olha. Pesou 3,5kg, mas tem o peso do nalho, o peso do cordão, tudo. 4,1kg. Eita, meu Deus do céu. Agora ficou boa. Aí eu sei que a bicha ficou ligeira na água, né? Ficou pesada, boa danada. Acho que não posso não, mas, né? É, isso é outra árvore que a gente usa pra dar poucas tarrafadas, porque é muito peso, né? É. A gente cansa, cansa, mas no barco, assim, jogando de cima do barco, lá, pelo meio, fica boa, que ela fica rápida pra descer pra baixo, pra pegar os peixes. Agora nós vamos ter peixe pra nós comer a doida dela, mas não é, Niga? Não, sim. E também vai servir muito pra eu pescar nos postos da minha criação, pra eu vender, que com ela facilita, né? Os peixinhos pequenos passam na maia e já sai, já é escolhido os peixes bons de vender. Mas ficou um tamanho bom, porque aquela outra é muito grande demais, né? Aquela outra só pega aqueles peixes... Peixe de 2kg, né? De 1,5kg pro diante. Essa não, essa... Eu fiz pra pegar uma base de peixe de 1,5kg assim, né? É, tá bom, é. Esse pequenininho passa, por aí a minha maior, tá vendo? Aí os pequenininho passa, aí não sofre. Porque eu tenho uma tarrafaí da maia pequena, quando eu jogo, aí sai assim de peixinho, maia. Essa semana eu fui da tarrafaí da Marletícia, não foi da tarrafaí, não foi da tarrafaí, não chegou pra comprar o homem, foi tudo pra tirar os peixes desse tamanho. É, que fica maia nela. Aí nesse aqui eles passam, aí não sofre nada. É verdade. Bom, a gente vai inaugurar agora a tarrafa na lagoa, vai comer os peixes. A gente sabe passando, jogou um pouquinho de ração aqui, tem bastante peixinha aqui no rio. Tem uma pata de capô, não sei a onda aqui. Tem um pouquinho de ração aqui, tem um pouquinho de ração aqui. Tem um que tomar um Penn哥. Tem um processo de raça, agora? Tem um heatinho aqui. Olha, a gente tem lugar de arranho, ó. Foi quantas? Ah, então, o fato é que parece um que cai aqui no chão, ó. Olha, aquele dali é meu, aquele patinho ali, ó. Passou os falagos, não vai nem pra casa mais. E tem uns sete patos aqui dentro, hein? Olha aí, já fez o outro. Tem umas patas que não vai, não vai. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é outro. Aqui é mais fechado. Uh, 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 ah, uh, 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 uh. Essa já sentou o outro lado. Tá bom, né? Tá sobrando ração, ó. Ó, tá tendo a mesma coisa, né? Olha, minha gente, a primeira é a rafa da lagoa, né? É. A rafa nova. Essas patinhas minhas, a gente vai rolar só as patas, né? Maria, pois é mesmo. Isso aí. Vai tomar-se pra lá, ó. O que será que não vai atrapalhar a minha rafa aqui? Sim. Pana grande. Hoje eles não estão batendo. Estão jogando na beirada mais um pouquinho, porque... Hoje é bater, hoje um pouco o pessoal pescando. Oi. É um negócio, bota aqui, ó. Tem uma pescaria de uma bolsa verde da lagoa. Tá igual juntando aqui dentro. Fazer a limpeza. Fazer a limpeza. De nada. Vamos lá ir pra frente, bora olhar o copo e fazer uma atrapalhada lá, né? É. Aí vocês me questionam, porque tem muito fato, muito... A galinha d'água já tá me beijando dentro da lagoa. Estou bem cedinho, amor, sem ter bicho assim, só dar uma atrapalhada, sabe? É isso aí. Eu acho que eu vou pra lá. Olha, olha, olha. Eita, vai eu aqui, meu irmão. Olha, bateu dois aqui, ó. Bem pertinho. Eu tenho que ter jogado desse lado, amor. Não é? Olha, eu estou aqui ainda, ó. Olha, olha. Olha, os remões que deu aqui. Já está dentro da tarrafa. Ai, meu Deus, esse é bom demais, né? Tu não sabe, hein? É difícil. Está batendo não aí? Não, não. Nossa, um tilápia gigante, não era melhor. Ah, não. Ah, não. É, bateu bem de cima aqui. Cuidado, viu? Está aqui no lado. O lobo caiu. Ah, olha. Tudo grande, viu? Ui, fez danada. Não, não posso virar em pé. Estou perigoso, não é? Caiu. Não, não, não. É, não. É, não tem uma janada. Não, tem uma janada. Não, não ficou bolha aberta, rapaz. Ficou bolha mesmo. Começa agora a pegar o peixe agora. Começa a pegar o peixe agora. Agora a pegar o peixe. Aqui está uma bagatinha de pato. É. Está bem na biradinha agora para ver. Aqui está a garrafa, porque o covo está por aqui. Não sei onde está a garrafa. Está vendo a garrafinha? Aqui tem a varinha que está. Parece que ela rindo. Olha o outro peixe que bateu nele para ali. Só bate nos cantos e não está. Olha ela aqui. Está boa? Sim. Está mesmo. Parece que tem alguma coisa aqui no cofre e na tarrafa. Opeça é a garrafa. Este o garrafa para ver. Desta é o garrafa por aqui. Este o garrafa por aqui. O garrafa por aqui. Este o garrafa por aqui. Ai, também ela não estou boiando. Você quer também? Vai se machucar tudo, né? Vai soltar ela? Vai soltar, né? Quem? Vai, vai, vai. Vem para comer com gosto às noites. Não, vai soltar. Vai soltar? Ela está crescendo ainda essa, né? No começo do crescimento ainda. Pois é. A bichinha é bonita, né? É, é. E essa daqui envergou essa boca? A de dentro também está envergada de dentro. Olha lá. Oxente, a de dentro. Estou achando que alguém mexer nesse cobre. Foi um peixe que quer voltar. Será? Vem agora, hein? Agora é da gente. Tire ela a bichinha. Vamos lá. Eita. Caiu a bichona. Vamos lá. Não conseguiu, não foi? Vamos ver aqui dentro desse poço. Esse aqui é o racateu maior, mas tem de 10 cada um. O parme deu o piraruru lá sai, você vê se existe para pirar. Deus me livre, hein? O peixe é escolhido, né? Grandinho, é. Ele gosta de ficar no boi para mim, para eu não goste. Levanta aqui tudo, ela tira. Sai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11. Está vendo como ela ficou boa no poço? Pois, pois, não é? O peixe é muito bonito, não é? O peixe é tudo dentro do oço, olha. É legal. O peixe é para você, misericórdia. Olha lá, fiz a pescaria mesmo até agora. Graças a Deus deu certo. Quando não dá certo de um jeito, dá de outro. Inaugurei a tarrafa aqui, que está doido para inaugurar ela. Não consegui na lagoa, mas fica para outro dia. Aqui no poço não nego a bagaceira de peixe aí. Pronto. Esse aqui foi o vídeo de hoje. O vídeo da construção da minha nova tarrafa. A tarrafa que eu gostei muito dessa tarrafa aqui, porque ela é um alho forte, 0,60. E ficou com uma malha boa, e já escolhe os peixes já todos, já grandinho. Né? Os peixes de 400 gramas, assim, ela já pega. Aí ficou na medida, eu estou muito satisfeito. E aí, preto? E fiquem todos com Deus e até o próximo. Se Deus quiser. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.